Então, meus amores, começando mais um vídeo. Até que fim eu vou mostrar pra vocês o tour completo do quarto novo da Camila. Não sei se vocês lembram como era antes, mas logo no começo do canal nós duas dormíamos juntas no quarto. Aí agora eu durmo sozinha em outro e ela reformou aqui o beco, que era onde o meu avô ficava, ela reformou tudo. E tá tão lindinho, minha gente, preciso mostrar pra vocês e tá bem lindinho mesmo. Então é isso, vou mostrar e eu espero muito que vocês gostem, digam aí nos comentários se gostaram e se vocês se sentiriam bem dormindo aqui, bora. Então, gente, o bequinho fica do lado da minha casa, que agora é o quarto da Camila. E ela comprou essa porta, como é bonitinha. Vamos lá, né? Um, dois, três e... A primeira impressão que você, quando chega aqui, é brinquedo. Porque tem muitos brinquedos. Aqui tem bicicleta. Minha gente, eu demorei muito pra fazer esse tour, viu? Já foi um milhão de anos com a Camila que tá dormindo aqui. Tá esse bebezinho aqui e os brinquedos de Maria Helena. Os brinquedinhos, tudo bem organizado. O quequinha desse? Olha, a cozinha da Maria. Que lindo. Muito perfeitinho. Esse é o lugarzinho de brinquedo da Maria Helena. Gostaram? Aqui tá... Isso daqui é do Jefferson. Acho que ele deixou aqui. Mas é isso. Quando você chega aqui, tem logo essa janela, que é a janela do meu quarto. É massa, porque não pode se ver, mas eu só vivo mais fechada. Tá aberta hoje. E aqui, minha gente, ó. Tá o tênis da Camila. Ignore, ignore, tá? E aqui tá a cama da Camila. É uma cama box. E... É isso. Ela forrou aqui. É tudo bem bonitinho, organizado. Tá ali, ursinho. Que a Maria Helena só vive com esse ursinho. E é isso. Ela pintou todas as paredes de branco. Aqui, ó. Colocou forro. Eita, forrinho. Cara abençoada essa luz. E aqui, vindo pra cá, tem o carrinho de Mariazinha. Né? Que é o lençol de Kikinha, viu? Escondido. Aqui tá a letrinha MH, que ficava ali, minha gente, na parede. Mas eu acho que caiu. Ai, aqui tem essa tomada. Olha, minhas veintas, a tomada. Êêêê! Aí tá aqui esse... Eita, foque, 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 foque. Ali tá o puff, né? E aqui tá essa... A... A cômoda de Maria Helena, né? Que comprou quando ela nasceu, né? Que já tá até coisadinha aqui. Mas isso é o de menos. Mas tá toda boa, minhas veintas. Aqui, aquele kit também. Que ela ganhou quando nasceu. Não, quando a Camila tava grávida, né? Aí aqui, esse é um porta-fralda, né? Que não tem nenhuma fralda. As fraldas com certeza estão aqui. E aqui tem esse perfuminho de Maria Helena. Um trilhão de remédio, né? Que criança, oh meu Deus! E aqui tem umas coisinhas. Sim, gente. Voltando, deu uma pausinha. Ai, meu Deus, que calor. Aqui tem essa cortina linda que compramos. Quando ela veio pra aqui pro quarto. Perfeito, maravilhosa. Então, é isso. Aqui tá esse negócio. Aqui tem esses três quadrinhos, né? Que tá com coisa dentro, com certeza. Aqui é como dá, só fica as coisas de Maria. Aqui tem roupas. Ui! Aqui tem mais roupas. A minha gente tá muito quente. Mais roupas e mais roupas. Eita, meu Deus. Isso aí, coisa. Aqui tem... Ai, ai. Tá, esse... Deixa eu tirar isso daqui. Tirei. Aqui tem bolsa de Maria, fralda de Maria, boneca de Maria, toalha de Maria, as coisas tudo de Maria, né? Aqui é o guarda-roupa de Camila. Olha, boto só tá ali, tá piado. Aqui é o guarda-roupa de Camila. E ali ainda tem o ursinho. Você é especial. Eu sei, Camila. Aqui é o guarda-roupa de Camila. Ele disse, não mostra, mas vou mostrar. Aqui tá a Bíblia. Coisinha, as coisinhas dela. Roupa. Perfume. Fecha bonita, olha. Do coisa. E aqui ela disse, não mostra a minha roupa porque tá bagunçada. Então, não vou mostrar, já que ela pediu, né? E também... Aí aqui, minha gente, tá eu. Ixi, meu Deus. Desarrumadíssima, né? Porque como eu achei que eu só ia mostrar a minha cara, não me arrumei, né? Minha gente. Tava gravando um vídeo pro TikTok, dando uma de TikTok, mas eu não sou nadinha, viu? Tô aqui, minha gente, bem pura. Maravilhosa. Só que não. Mas é isto. Aqui tem... Eita, sim. Aqui é o espelho, né? Aqui tem o espelho. Minha gente, eu sei, né? Eu faço e tu nunca fiz na vida. E é isso. Vou mostrar com mais detalhes de loja. Aí, então, aqui tá o quarto de Camila. E aí, o que me dizem? Não sei se essa hora do dia tá bom pra gravar ou se era melhor de manhã, mas de manhã a gente tava nos dormindo. Mas é isto. E aí, gostaram? Tudo bem organizado, olha. Tudo bem padrão. As coisinhas ali, direitinho. Aqui o negocinho, aqui a caminha, as coisinhas, gelicada. E aqui o cantinho, pra Camila ficar ali mexendo, sei lá, de boas. E aqui ficar Maria Helena brincando. E ali, naquele puff ali em cima, minha gente, fica o ventilador de quiquinha, né? Aquele grandão, porém, tá lá na sala, porque nesse calor tá muito grande, né? Mas é isto. E aí, o que me dizem? Topper? Então, minha gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Aqui liguei a luz, fechei a porta. Pra ficar melhor a qualidade. Pra ficar melhor, minha gente, a qualidade. E aí, o que acharam? Gostaram do quartinho de Camila? Dormiriam aqui, de boas. Eu prefiro dormir dentro de casa, porque eu sou uma pessoa medrosa. Mas a Camila é super corajosa. Então, né? Já que ela tem coragem, que bom. Mas foi medo não, minha gente. É que eu sou fresca mesmo. Mas é isto. Bem organizado tudo. Bem lindinho, delicado. E é isso. Pra uma mãe de menina, né? Tá lindo, tá ótimo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tu. Tão esperado tu chegou. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Fica aí com ele, bem lentinho aí. Pra vocês verem com mais detalhe. Tchau. Tchau. Tchau.